E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o vídeo de hoje tá espetacular, nós vamos partir com tudo pra construir mais um cofre nível 3, tá? Como eu tinha falado, como prometi, o foco é total aí, nós estamos conseguindo evoluir nessa base. Quando eu conseguir pegar a moto aí, meu filho, sai de baixo que essa base vai ficar nível 4 rapidamente. Então vamos com tudo aqui pessoal, bota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês, beleza? Não esquece de marcar aquele sininho e dar um pulo no canal 2, postei um vídeo top no canal 2 aí sobre o novo personagem que tá vendo aí pro Free Fire, valeu? Corre lá, o primeiro link é na descrição e vamos agora pro vídeo aqui, vamos comer uma paradinha que a gente tá com fome, né? Toma com fome aqui, ó, beleza? Fica fulzão, fulzaço. Então vamos lá, antes da gente ir lá pra fazer a nossa brincadeira ali, eu gostaria muito, ó, esse espaço aqui, pessoal, esse espaço aqui, depois eu vou ampliar pra cá. É, 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 moleque, estamos fazendo a paradinha top, hein? Essa macetinha aí, pessoal, foca igual o tubarão aí que vocês vão longe, hein? Foca igual o tubarão que vocês vão longe, beleza? Se vocês tiverem com dificuldade de farmar a tora de carvalho, pede aí na descrição aí. Tuba, traz um vídeo de como você farmar a tora de carvalho, beleza? Que eu vou estar trazendo pra vocês aí, beleza? Então tá, mas tem que pedir aí o vídeo aí, pra saber se a galera tá curtindo e quer mesmo, tá? O que a gente vai precisar aqui, deixa eu ver aqui, vamos precisar de madeira, beleza? Vamos jogar essa lata pra cá, tá? Vamos jogar umas pedras pra cá, vamos jogar umas pedras pra cá, beleza? E vamos aqui, ó, pessoal, vamos aqui, vamos pegar umas tábuazinhas aí. Eu sempre esqueço aqui, ó, tábua de pinho, beleza? Beleza, show de bola, show de bola, vamos preparar aí o espaço aí. Nós vamos ficar ali dentro, né? Tem que ficar dentro do espaço, pessoal. Mais um cofre, olha isso aqui, pessoal, olha isso aqui, ó, tem um cofre aqui, tem outro aqui. Nossa base tá tinindo, nossa base tá tinindo e é só com porta, tá, pessoal? É só com porta, beleza? Vem pra cá, outra porta, vem pra cá. Faz desse jeito, pessoal, faz desse jeito que é sucesso, tá? É sucesso mesmo, beleza? Beleza, ó, já fechamos aqui bonito, porque, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, fazendo dessa forma, vocês sempre vão aproveitar as paredes aqui, ó, tá? Sempre vão aproveitar essas paredes. Então você vai economizar bastante na hora de construir, tá? Essa é a dica, tá? Um do lado do outro aí. E aqui vai ser o corredor polonês, corredor polonês. Eu não sei se eu trago a minha base até aqui, tá? Até aqui assim, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Até aqui, aqui eu deixo espaço pra espinho. Não sei se eu faço dessa forma, tá? Com espaço pra espinho, você facilita o camarada matar os zumbis nos espinhos, tá? Tem esse detalhe, tá? Então eu acho que, de repente, não é vantajoso fazer a base aqui com um espinho. De repente eu vou utilizar ela no total aqui, tá? Então vamos construir aqui, ó, a parte 2 aqui, ó. Boa. Nível 2, vamos lá. Mais um nível 2. Mais um nível 2. Mais um nível 2. Ah, moleque! Aí se eu, opa, acabou. Tem que pegar a pedra. Vamos pegar a pedra aqui, ó. Vamos pegar a tábua. Ih, opa, a pedra acabou. Ah, a pedra é aqui, ó. Tem mais aqui, beleza? Vamos ver aqui, ó. Pá. E aqui, ó. Show! Beleza, vamos botar as pedras aqui. Tá bonito, vamos jogar a madeira pra cá. É, apesar que a madeira tinha que ser aqui, ó, né? A madeira tinha que ser aqui, isso aí. Vamos organizar nossa caxanga aí, vamos organizar nosso ribaúto. E vamos entrar aqui no, ó. Ó, pessoal. Aqui vai ser mais um cofre aqui, ó. Aqui vai ser os itens mais importantes, tá? O camarada pra invadir aqui, ele vai ter que explodir. Entendeu? Vai ter que explodir. Três ambientes. Vai ter que trazer três C4 aqui pra explodir. E não vai pegar baú nenhum, tá? Na explosão. A não ser se ele colocar por aqui. Ele pega baú, né? Acho que pega. Não tem jeito, não tem jeito. Ou... Se eu mudar o baú assim, deixa eu ver. Deixa eu ver uma parada aqui. Deixa eu ver uma parada aqui. Não pega de qualquer jeito. Se ele for explodir do lado de dentro. Vamos deixar assim. A princípio, vamos deixar assim, tá? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Show. Show de bola. Depois eu vou transferir o baú aqui pra dentro. Isso aí. Tá? Agora que a gente vai pegar aqui, ó, pessoal. Vamos pegar essas paradas aqui. Show. A gente precisa de seis. Fiz a conta, né? Seis. Beleza. Pega isso aqui. Show de bola, tá, pessoal? Show de bola. Tora de carvalho. Quem tiver com dificuldade, pessoal. Tá certo que eu dei uma sortezinha que eu fiz na invasão aí. Peguei vinte, né? Aí ajudou bastante. Aí vinte dá pra fazer cinco. É, se não me engano, dá pra fazer cinco toras de carvalho. Aí sobrou ali. Beleza? Então vamos lá, ó. Vamos clicar aqui, ó. Show de bola. Nível três. Olha isso, pessoal. Nível três. Pá. Show. Hi, 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 mulher. Ih, rapaz. Já acabou as pedras? Que isso, tuba? Ah, ainda bem que eu fiz bastante pedregulho, hein? Ainda bem que eu fiz bastante pedregulho. Show. Upa aí. Olha isso. Ah, moleque. Tá bonito aqui, hein? Ó. Hi, hi, hi. Três cofres de nível três. Três cofres de nível três. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos lá. Aqui tá bonito aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos pegar essas paradas aqui, pessoal. Vamos fazer umas paradas aqui. Deixa eu ver aqui. Aproveitar que eu tenho aquelas paradas ali. Eu vou... Eu vou pano, né? Aqui, ó. Será? Ah, é. Beleza. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Agora eu tô na dúvida, pessoal. Se eu faço mais ou não, ó. Vamos ver. Podia comprar. Aqui não dá, aqui não dá. Esse espaço aqui não dá, esse espaço aqui não dá. Esse cofrezinho aqui tá muito exposto aqui, né, pessoal? Ficou exposto mesmo aqui. Mas de boa, de boa. Não tem... É. Ficou... Se a gente pudesse remover o carro daqui. Se ele começar entrando por aqui, beleza. Show de bola. É com ele, com ele mesmo. Entendeu? É com o camarada aí. Se o cara quiser invadir por aqui, beleza. É. Vamos... Vamos aproveitar que a gente tem aqui, ó. Vamos colocar aqui. Beleza? Vamos colocar aqui os itens aqui. Show. Nível 3. Depois o próximo cofre a gente vai fazer aqui, tá, pessoal? Depois a gente vai pegar e vai fazer aqui, ó. Ó. Onde tá a nossa bancada aqui de reciclagem aqui. Nós botamos uma glockzinha fedida ali pra... Pra... Pra dar moral, tá? Nossos cães tão aqui. Tão aqui alimentados. Aqui tá a nossa bancada, tá, pessoal? Tá a nossa bancada aqui. E deixa eu ver aqui, ó. Vamos... Vamos gastar essas tábuas aqui, pessoal. Vamos gastar essas tábuas aqui no chão. Pra poder... Ajudar, né? Madeira aqui. Cadê? Vou jogar pra cá... Esses pedregulhos aqui, pessoal. Vamos jogar pra cá esses pedregulhos. Beleza? Joga essas pedras pra cá. Eu acho que o chão é assim, né? Não lembro... Como é que é o chão... Aqui, ó. Ah, tá. É 5 de cada. Beleza. Show. Show de bola. Vem pra cá, neném. Vem pra cá. Ele tinha que ter feito aqui, né? Depois a gente faz ali. Eu tenho... Eu tenho os itens ali. Vamos fazer pra cá. Aqui, ó. Tá aqui, tá tudo... Não. Aqui, vamos fazer aqui, ó. Show. Já, já a gente vai cercar nosso... Nosso espaço aqui do cachorro aqui. De repente, a gente pega a parada do cachorro aqui e joga... Joga ele aqui pra cima, né? Pode ser que a gente pegue e jogue ele ali pra cima ali. Tá? Vamos fazer aqui. É, vamos utilizar essas paradas que a gente tem aqui sobrando, né? Vamos utilizando aqui. Não tem... Não tem errada. Entendeu? Vamos utilizando aqui. A gente vai quebrar só o... Rapaz, não acaba não. É porque é cinco, né, pessoal? Muito facinho. Acabou, acabou. Beleza, ó. Estamos bonitos aqui na fita. Agora, vamos organizar nosso cofre aqui, ó, pessoal. Vamos... Vamos trocar. Vamos trocar. Bota ele pra cá. Show. Pega esse aqui. Joga pra cá. Beleza. Esse aqui a gente pega e joga pra cá. Bonito. Pega esse aqui. Esse aí, vamos deixar ali. Vamos deixar aqui esse aqui. Beleza. Show. Pega aí, tuba. Hi, hi, hi. Nossa base tá ganhando uma cara espetacular, hein, pessoal? Tá ganhando uma cara espetacular mesmo. Beleza. Ó, mais um cofre aí boladão, tá? Mais um cofre boladão. Toma aqui, ó. Isso aí, pessoal. Isso aí, ó. Ela aqui dentro do cofre aqui, ó. Boladona, ó. Caraca, isso aqui merece print. Ó, três cofres, cara. Ó. O objetivo é esse, pessoal. O objetivo é esse. Beleza? Vamos lá, ó. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer aqui. Eu vou fazer uma parada aqui. Que a gente pega e tira o print, né, pessoal? A gente pega e tira o print, ó. Ó. Tira o print aí, ó. Da nossa base. Como que tá. Feroz. Ha, 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 moleque. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Deixa no comentário o que vocês estão achando aí da nossa base aí. Tomo junto. Abração. Fui. Tira o print. Tira o print.